A brincadeira é nossa e a gente faz as três. Eu também. A resposta é a cadê Maria da Treja. Manoel, você tá tudo dedicado, Manoel. Você tá tudo dedicado, Manoel. Ela foi assassinada por ter movido 73 ações trabalhistas de trabalhadores rurais às usinas por direitos trabalhistas. Eu ia lembrar tudo disso. Se tivesse dito... Ela moveu 73 ações. Eu não lembro a razão 73. Aí você não falou três ações. O ponto foi o número dois. É o dois e o três. A única jeito de o meu cabelo parar em pé. Os pontos, os pontos. Grupo um. Um, cinco pontos. Grupo dois. Cinco pontos. Grupo três. Dez pontos. Vinte e dois. Nove pontos. Vou!